O meu nome é Rosário Palma, tenho simpatizante, do doutor artesanal dos Reboçados Adélia. A minha mãe fazia, o meu pai cortava os Reboçados e nós embrulhávamos. Depois de alcançarem já algum sucesso e que os Reboçados tinham muita saída, é homenagem à minha mãe por o nome de Reboçados Adélia. Achámos que ficava bem, em vez de batacões, cozemos Reboçados Adélia. Levo os seguintes ingredientes, água, açúcar amarelo, mel e amendoim. Começo por pôr a água ou o lume no tacho. Ao ferver, adiciono o açúcar amarelo, adiciono o amendoim e depois um pouco mais tarde, ponho o mel. Só na parte final é que tem que estar a mexer e com muita atenção para a mídia que compro. Além destes ingredientes, levo ainda um ingrediente secreto, que é o segredo de família. Depois de atingir o ponto, o que eu pretendo para confeccionar o Reboçado, estendo-o com uma espátula e depois, antes de arrefecer, corto-o com uma faca. A seguir, quando estiverem frios, embrulham num papel fiscal e ficam prontos a consumir. As crianças todas daqui, íamos todos embrulhar o Reboçado e comer. Tenho vários pontos de venda em lojas e cafés em Mércola. Já tenho vendido para o país todo. Já tenho vendido também para o estrangeiro. Gosto dos meus reforçados porque dizem que são especiais. Quando os provam, remontam aos tempos de infância natural. E as pessoas dizem que não conseguem comer só um. Legenda Adriana Zanotto